Eu ontem estava lendo para as leituras bimodais, na verdade relendo o livro do Pierre Lévy, Saber Cultura, 1999. O livro já tem 21 anos e continua sendo um livro não relevante para o debate sobre era digital, digital no Brasil e transformação digital. Tirando isso, estava lá lendo esse conceito básico do Pierre Lévy que eu usei bastante num determinado momento e depois parei de usar. E agora, lendo ontem, eu achei que volta ao assunto e acho interessante e aí eu fiz esse quadro. O quadro do Pierre Lévy, a tabela que ele apresenta lá, achei um pouco confusa. Ele fala de linguagem, ele fala de várias coisas, fica uma coisa um pouco complicada, mas ele tem essa percepção da chegada do muitos para muitos e tem algumas digressões que eu quero fazer em cima disso. Quando eu estava lendo o livro Quem Está no Comando, você vai analisar da seguinte maneira, que aí fala assim, a oralidade é um para um, escrita é um para muitos e o digital é muitos para muitos. Mas, na verdade, o que que a gente tem aqui, se a gente for trabalhar esse quadro? Quando a gente tem a oralidade, a oralidade é uma opção em que você tem as três possibilidades. Você pode ter o um para um, eu estou conversando com uma pessoa, aí vai começar uma palestra, eu entro na palestra e aí fica um para muitos. Aí beleza, aí daqui a pouco o cara dá a palestra e eu falo, olha, agora vamos reunir mesas e vamos agora debater o assunto que a gente conversou aqui. Aí todo mundo senta nas mesas e começa a conversar. Eu faço isso na minha sala de aula. aí você trabalha com muitos para muitos. Então, olha só que interessante, na oralidade você tem o um para um, um para muitos e o muitos para muitos. As três possibilidades. E aí naquele livro Quem Está no Comando, quando ele fala que os apaches já tinham uma possibilidade de um tipo de interação diferente, ele fala do AA, são opções que você pode ter na oralidade. na oralidade vocês têm as três opções. Quando chega a tecnologia, o que faz a tecnologia? o canal. E aí a gente trabalha com o canal. O que que faz o canal? A chegada de um novo canal. Telefone, você transforma o um para um à distância. O telégrafo, você transforma um para um à distância. A televisão é um para muitos à distância. A escrita é um para um, muitos à distância. Aí vem o canal. Então, a possibilidade que você passa a ter com a chegada da escrita e depois com os meios eletrônicos de massa é o um para um e um para muitos. Aí você consegue fazer essa possibilidade. Mas você não consegue o muitos para muitos. O muitos para muitos só vai aparecer no digital quando eu consigo fazer as tais das conferências eletrônicas que começam lá atrás. Tanto que se vocês pegarem o livro do Linux, do desenvolvimento do software livre, a primeira versão do Linux Torvald, que foi o cara que desenvolveu o Linux, ele coloca numa conferência. Então, é um canal que permite que as pessoas façam troca nas conferências eletrônicas, que era o nome que se chamava o que a gente tem de grupo de zap hoje, começou com conferências eletrônicas. Eu peguei isso no início. Meu primeiro trabalho, inclusive, dentro da internet, em 1993, foi num anúncio, numa conferência eletrônica. E aí você tem o canal, o muitos para muitos, a possibilidade do canal muitos para muitos. Mas aí você continua com as mesmas linguagens. Então, o muitos para muitos é a chegada do canal que permite que o que já acontecia na oralidade acontecesse agora à distância. E aí você tem um salto quântico de possibilidade. Quando a gente fala de uberização, é muitos para muitos com uma nova linguagem. E aí eu acho que o livro do Pierre Lévy fica ali, fica adatado. Porque aí você tem que trabalhar o muitos para muitos. É um canal que chega, que permite o muitos para muitos. Aí você introduz a nova linguagem. E aí a nova linguagem permite que esse muitos para muitos seja utilizado no modelo de uma nova linguagem. Aí você consegue fazer a aplicação desse muitos para muitos no uber. Então, essa ideia do muitos para muitos é interessante. Então, qual foi, em resumo, qual foi a mudança da maneira de pensar que você teve? Primeiro, que um para um, um para muitos e muitos para muitos já estava presente na oralidade, mas não à distância. E aí depois, aos poucos, a gente teve duas etapas. A gente teve o um para um à distância, depois você teve o um para muitos à distância. E depois você teve o muitos para muitos à distância. Então, é uma sofisticação do ser humano nessa direção. Isso fica muito simples de explicar e fica muito tranquilo. Só que esse muitos para muitos vai se colocando como uma possibilidade nova para o ser humano. E na hora que você chega com a nova linguagem, aí sim você consegue fazer o exponencial, você fazer a grande mudança. Então, eu acho que isso aí dá para encaixar. Isso aí eu vou tentar ver como é que a gente bota ali na nossa narrativa, no novo livro, trabalhando com essa coisa que eu acho simples, boa e que dá uma visão bem clara do que está rolando. Queria ouvir a opinião de vocês, fiz uma figurinha para vocês. Coloco a figurinha na capinha e vou botá-la separada também para vocês verem ela com mais detalhes. Mais detalhes. O que vocês dizem aí? Se você quer participar da Melhor Escola de Futurismo do Brasil, me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, eu quero ser bimodal. سo, eu quero ser bimodal. Vou repetir. Segura. 10-99-608-6422. 2-99-608-6422. 3-99-608-6422.